Fiquei seis meses depois da cirurgia de gestação ectópica porque retiramos minha trompa, não consegui engravidar. O que fazer? Quando nós não temos as trompas, ou seja, eu tenho meu útero, eu tenho meu ovário, eu ovulo todo mês, mas não tenho uma trompa porque retiramos e a outra está obstruída, o único tratamento, ou se ambas estão obstruídas, o único tratamento que consegue nos ajudar é a fertilização in vitro. O que a fertilização in vitro faz? Ela consegue pegar o óvulo diretamente do folículo, ou seja, quando você iria ovular e deixar ele para que entre na trompa, a gente consegue chegar lá, aspirar esse folículo e levar para o laboratório. Seu marido vai fazer a coleta do sêmen no laboratório também e nós vamos fertilizar e vamos pular toda essa etapa da trompa. Todos aqueles dias que ficam três, cinco, seis dias desenvolvendo dentro da trompa de maneira natural, a gente consegue que ele desenvolva. Ele desenvolve de maneira natural, só que ele não está na trompa, ele está lá no laboratório, no ambiente que nós fazemos para que ele apareça, para que ele acredite que está dentro da trompa, continua evoluindo e quando ele tem já aquele momento pronto para sair da sua casquinha e se fixar, é aí onde nós transferimos. Então a fertilização in vitro, ela principalmente pula o fator das trompas, pula o momento que faz a fertilização nas trompas e ele evolui dentro da trompa. A gente não tira esse óvulo antes, fertiliza, deixa evoluir de maneira natural, com seleção natural e seleção natural, que dizer que às vezes temos três ou quatro folículos, conseguimos três ou quatro óvulos, podem ser três ou quatro, podem ser oito, dez, conseguimos esses óvulos, fertilizamos e naturalmente eles vão ir se selecionando. Assim como se seleciona na trompa que alguns não vão evoluir, alguns ficam no caminho, o melhor embriãozinho é o que a gente vai conseguir dizer, olha, este chegou, está evoluindo, parece um embriãozinho que vai se fixar, é aí que nós pegamos ele e transferimos dentro do útero para que vocês consigam ter uma gravidez. Então, gestação ectópica tem tratamento, doutor? Tenho as duas trompas obstruídas ou retiraram minhas duas trompas? Sim, a gente consegue e era uma das próximas perguntas que eu coloquei, pode acontecer ectópica também na fertilização in vitro? Infelizmente sim, porque assim como eu falei antes, a causa da gestação ectópica é que a trompa não funciona bem. E quando a gente deixa o embriãozinho dentro, em alguns muito raros casos, o embriãozinho pode ir para a trompa e aí a trompa está tão quietinha, ela não está fazendo tudo aquilo e ela não consegue levar o embrião para dentro, então é aí onde se a gente coloca o embrião, ele fica aí sem querer, ele entra na trompa e ele pode gerar também uma gestação ectópica. Existem sim algumas técnicas como transferência de blastocisto no quinto dia, que diminui a chance, colocar o embrião com um volume menor diminui a chance também da ectópica, então tem algumas técnicas que quando você teve, mas é realmente raro, eu acredito que, acho que em mais de 3 mil tratamentos devemos ter tido duas, duas, três cirurgias ectópicas, então é 0,0 a chance de ter uma ectópica com uma cirurgia laparoscópica, mas mulheres que tiveram e que não retirou a trompa, e aí onde a gente diz, olha, a gente sabe que a trompa que está aí, o cirurgião ginecologista, às vezes ele quer deixar a trompa porque você engravida, mas depois você não engravida, essa trompa que ficou aí, às vezes sim, pode gerar uma gravidez ectópica durante a fertilização em vítora. Então, mas, novamente, é raríssimo, 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 mas provável é que você tenha uma gestação normal, que a fertilização em vítora te ajude. Doutor, e qual é a chance de uma mulher que teve gestação ectópica, que não conseguiu engravidar em casa, engravide com uma fertilização em vítora? As chances são muito boas. Muito boas é muito e pouco? Olha, uma mulher que engravidou com gestação ectópica quer dizer que tudo funcionou, conseguiu fertilizar naturalmente, o embrião evoluiu, evoluiu bem, chegou a estágio de blastocisto, de implantação, então estava tudo super bem, só que o lugar foi diferente. Então, o que a gente faz na fertilização em vítora? Faz a mesma coisa que sabemos que você faz muito bem, só que em vez de deixar na trompa, pegamos e vamos transferir, vamos deixar dentro do útero. Então, provavelmente, você é uma das pacientes que tem uma chance altíssima. Isso sim, quanto mais nova você é, quanto mais perto dos 30, 35 você está, maior a chance, mas, de qualquer maneira, mulher de qualquer idade que teve gestação ectópica, ela tem uma alta chance de que a gente consiga, porque nosso problema é estritamente anatômico. Só pegar, juntar e transferir. Doutor, mas 100% vai engravidar? Não, 100% não, mas sim, tem uma porcentagem maior, um benefício maior do que qualquer mulher que faz uma fertilização em vítora que jamais engravidou. Então, a fertilização em vítora te ajuda pulando a face das tropas. E as chances são sempre muito, muito boas, porque tudo aconteceu. E as chances são sempre, muito boas, 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 muito boas